Boa noite, meu amigo. Tudo bom? Oi, Alcides. Alcides, do Rio de Janeiro. Oi, querido. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual a sua opinião sobre a roda arraiada com pneu com câmera e as rodas de liga leve com pneu sem câmera? Isso interfere na digibilidade? É um comparativo entre a Himalaia ou a Scrana e, por exemplo, a Meteor, que tem roda de liga leve. Você acha que isso interfere? Qual é a melhor performance? Qual a sua opinião sobre isso? Ainda mais nas nossas ruas aqui, tanto de São Paulo, quanto da Bahia, quanto aqui do Rio de Janeiro. São terríveis de buracos, né? Um grande abraço e uma boa noite a todos aí. Um beijo, Alcides. A roda de liga leve é uma roda mais para uso rodoviário, né? Urbano rodoviário. A vantagem da roda de liga leve é que você pode ter um pneu sem câmera de ar e aí a manutenção é mais fácil, é mais prática. Então basta você ter aquele macarrãozinho, botou lá, se for um furo simples, colocou o macarrãozinho, você resolve isso na hora e já foi. Já uma roda raiada, você tem câmera, você tem uma maior resistência a impacto, porque você tem a câmera lá, né? Câmera de ar. E o ponto negativo é a manutenção. Então se tiver um furo, você tem que tirar a roda, tem que fazer a manutenção na câmera de ar. Então é um baita de um trabalho. Mas a vantagem é que ela é mais resistente do que uma roda de liga leve, que pode empenar. Se empenar uma roda de liga leve ou partir é um prejuízo absurdo, né? E uma roda raiada não. É mais barata em todos os aspectos. E aí tem vantagem e desvantagem. E a vantagem da roda raiada é que para a buraqueira, para um off-road ou para um terreno mais acidentado que tenha pedra e obstáculos, ele resiste mais a impactos do que uma roda de liga leve. Então depende muito da aplicação, tá? Depende muito. Eu prefiro sempre rodas sem câmera de ar. Então eu tive uma moto que era roda raiada, mas pneus sem câmera. Eu gostaria muito de que tivéssemos mais motos assim, né? Para que a gente pudesse ter a opção de ter rodas raiadas com pneus sem câmera de ar. A gente ia ter um universo mais seguro. Um beijo. E o Davi também está complementando, dizendo da elasticidade dos aros. A questão do impacto, você tem aí uma maior elasticidade. Valeu, Davi. Boa explicação também. Então com o impacto que você dá no aro e os raios, eles absorvem mais o impacto. Coisa que a roda de liga leve não tem essa elasticidade do material, né? Digamos assim, a maleabilidade do material da roda raiada. A roda de liga leve não tem. E aí Se inscreva. Se inscreva.